Eu vou entrar naquele ônibus, colocar a poltrona para trás, dormir e só vou acordar na Califórnia. Olha só aqueles caras. O que pensam que estudaram? Pra onde? Los Angeles. 89,50. Ônibus número 33 chegando neste momento. Obrigada. Pra onde? Nenhum lugar. Eu só estou olhando. Diz aí, aqueles caras ali passaram uma noite aqui? Vamos, a gente pega um lugar legal. Pra onde? Cadê sua passagem? Eu andei pensando e vou de carona. É carona do meu modo, você sabe. Eu não estou ficando mais jovem e esta pode ser a minha última chance de ver a verdadeira América. Em contato com o povo. Me empresta um dólar. Tem troco para cinco? Quanto dinheiro você tem? Um, dois... Quanto? Bastante. Três. Pode me emprestar um dólar e trinta e três? Claro. Alô. Quanto dinheiro você tem aí? Dezoito dólares e setenta e sete centavos. Como queria chegar à Califórnia com dezoito dólares e setenta e sete centavos? Dá-se o jeito. Eu tenho vinte. Pode ficar com quinze. Não, eu não posso aceitar. Claro que pode. Anda. Não, eu... Você me paga depois do Natal? Perca. Eu não vou esquecer isso. Claro que não. Eu lembro você. Última chamada para carro número 33 com destino a St. Louis, Tulsa, Oklahoma, Albuquerque e Los Angeles. É melhor você andar de pressa. Tem certeza que vai ficar bem? Não esquenta comigo, não. Faça uma boa viagem. Tá. Então, tchau. 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 Hércules, cuidado! O monstro! Hércules foi apanhado. Ele não tem nenhuma chance contra o monstro marinho. Algum programa bom? O seu ônibus já saiu. Eu sei. E por que você não foi? Eu sou o tipo de garota que gosta de viver emoções. Muito bem. Então, vamos ter que usar essa toalha, senão vai acabar encharcada. Se você não fizer direito. Certo. Isso se chama dar um tiro na cerveja. Um antigo costume tribal. Originário do sudeste da Ásia, sabe? Pegue a cerveja, certo? Faça um furo nela, como eu vou fazer agora. Eu? Usando qualquer utensílio doméstico. Eu estou usando uma caneta. Depois, faz um buraco grande para pôr a boca em cima. Aí você joga a caneta. Então, de uma vez, preste bem atenção. Isso é muito importante. De uma vez, rapidinho, você pega, põe na boca, tira a rolha. Rolha não, um anel. E todo o líquido vai descer pela sua garganta. Entendeu bem? Agora espere, espere. Você está pronta? Pronta para tentar? Atenção, crianças. Não tentem fazer isso em casa. Isso é muito perigoso. Vamos lá? Atenção. Vamos lá. Mamãe, me perdoe. Engole, engole, engole. Engole, engole. Não consegui. Que pena. Puxa, você estava quase conseguindo. Você estava quase conseguindo. Eu não consegui. Para uma principiante, você foi bem demais, sabia? Muito bem. Foi excelente. É mesmo? Pode acreditar. Espera aí. Tenho que ver uma coisa. Enquanto essa noite eu vou dormir no chão, sabe? Não, acho que não. Não, não. Não quero discutir com você. É muito justo. Porque ontem à noite eu dormi na cama. E você... Jason, acho que não. Vai levar um pouco mais de tempo do que eu calculei. Bom, hoje é dia 19. Eu não chego aí antes do dia 22 ou 23, quando muito. Não, está tudo em ordem. Verdade. Eu te ligo amanhã. Prometo. Estou com saudade, Jason. Tenho uma cama enorme e ninguém para dividir. O que vai fazer? Vou dar uma volta. É quase meia-noite. Está muito abafado aqui. Alô, Jason. Vem aqui. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Eu não posso. Amanhã está legal. Foi tão bom. Foi tão bem feito. Incansável. Mas com um toque delicado. seguro. Criativo. Fiquei extasiada. Você é um verdadeiro artista. Me deixe dormir um pouco. Recuperar as forças. Cinco minutos só. Um período de repouso, tá? Por favor. Fazer o quê? Olá. Olá. Posso sentar aqui? Claro. Fique à vontade. Obrigado, meu chapa. Duas cervejas. E um bourbon duplo.